Oi, paixão! Não tenho você nos meus braços, mas vive no meu pensamento. Aguenta, coração! Quantas lembranças ficaram dos nossos momentos? São detalhes que nem mesmo o tempo consegue apagar. Só Deus sabe como estou vivendo, sem você aqui. Não consigo ficar sem você, é difícil pra mim. Amor, seu adeus transformou minha vida, desde o dia da sua partida, o meu mundo pra mim se acabou. Amor, só me resta lembrar com saudade, com os momentos de felicidade, sonhos lindos que o vento levou. Amor, só me resta lembrar com saudade, sonhos lindos que o vento levou. Amor, só me resta lembranças ficaram dos seus momentos? São detalhes, são detalhes que o vento levou. Amor, só Deus sabe como estou vivendo, sem você aqui. Não consigo ficar sem você É difícil pra mim Amor Seu adeus transformou minha vida Desde o dia da sua partida O meu mundo pra mim se acabou Amor Só me resta lembrar com saudade Bons momentos de felicidade Sonhos lindos que o peito levou O meu mundo pra mim se acabou O meu mundo pra mim se acabou